O Cruzeiro começa animado, com bola de Jadilson para Thiago Heleno, que embala a alegria do banco. Da torcida, no embalo da gravidez de Duda. A esposa está grávida, minha noiva, né? Então eu fiz uma comemoração para ela ali, está nascendo com felicidade e muita paz. O Cruzeiro poderia perder até por um gol de diferença que assegurava a classificação. E o que já era bom, fica ainda melhor. A situação poderia ficar mais confortável, mas o ataque desperdiça várias chances. Dá espaço para uma grande dor de cabeça. E a defesa para Álvares empatar, um a um. A pressão aumenta dentro de campo. E fora, em forma de vexame, pedras, tijolos, são atirados ao gramado. No pênalti de Barreto em Ramires, mais objetos caem na área. A bola vai para o gol. Marcelo Moreno, 2 a 1. Ramires, decisivo, marca o terceiro. Alguns torcedores deixam o estádio. Outros, não deixam o jogo rolar. Garrafas em campo. Álvares mostra que ainda há interesse no futebol e diminui. 3 a 2. Mas nessa altura, o Cruzeiro só perderia a vaga se o Servo chegasse ao sexto gol. Como a torcida insiste em se comportar mal, o árbitro ameaça parar o jogo. De nada adianta o aviso. Essa pedra quase acerta Ramires. Aos 24 minutos do segundo.